O que são os raios secos causadores de incêndios florestais devastadores? Matéria publicada no dia 12 de agosto de 2022, ou seja, é um conteúdo bastante recente. Vamos lá. Cientistas identificaram as condições climáticas que criaram os chamados raios secos fenômenos que iniciaram alguns dos incêndios florestais mais devastadores da Califórnia. Essas condições podem ser modeladas a longo prazo para melhorar a previsão desses eventos climáticos muito raros. Por que muito raros dentro do entendimento desses pseudocientistas, dessa ciência, dessa farmáquia, tá pessoal? Porque eles estão estudando o modelo errado da Terra, ou seja, eles estão se baseando na bola molhada giratória hipersônica. Quando você se baseia neste modelo, você acredita que as coisas vão demorar para acontecer. É daqui a milhares de anos, eventos catastróficos que vão mandar dessa para melhor toda a humanidade e vão demorar para acontecer. E aí eles também podem explicar todos esses eventos, naquela falácia das mudanças do aquecimento, que muitas pessoas já estão abraçando há um bom tempo, pessoal. Então, assim, a gente sabe que essas mudanças e esse aquecimento é devido à inversão do campo magnético, tá pessoal? Isso se baseando sempre no modelo da ATP deste mundo físico, plano e estacionário que nos protege através de um domo, tá pessoal? E só entra alguma coisa neste domo com a permissão do pai, com a permissão de Yahua Tsevaot, tá pessoal? É isso que eu quero que vocês entendam. Nesses últimos dias, pessoal, eu estou falando muito sobre essas questões, esses eventos climáticos, ciclones, furacões, o plasma, esses recíquios do plasma que está entrando aí através das rachaduras do domo. Vocês já viram vídeos aí de barulhos nos céus. Por exemplo, sem ter nenhuma nuvem ou algo que possa justificar os barulhos que vêm do nada, digamos assim, entre aspas, do nada. Já mostrei vídeos aqui no canal de pessoas, por exemplo, que o céu azul, sem nenhuma nuvem e vários barulhos que as pessoas e os cientistas não conseguem explicar, pessoal. Por quê? A gente sabe que o domo está colapsando por causa do enfraquecimento do campo magnético. Esse enfraquecimento está fazendo que, aos poucos, o domo se colapse, tá pessoal? E aí, essas fissuras no domo estão fazendo com que o plasma desça mais, certo? Reciclos do plasma estão entrando nessas fissuras do domo e, consequentemente, áreas que são secas, como essa daí na Califórnia, estão tendo incêndios devastadores, tá pessoal? Devastadores, infelizmente. Então, assim, não é por causa das mudanças ou do aquecimento, e eles falam que é causado pelo pão da vaca, pelo arroto da vaca, ou é causado pelo homem. É por causa que nós estamos passando por uma inversão do campo magnético. Dentro das escrituras, como eu falei várias vezes para vocês, é o dia da fúria do Criador, é o dia da ira do nosso Pai. Vocês estão entendendo? Então, conforme os anos forem passando e estiverem perto da volta do nosso Messias, essa inversão do campo magnético, ou falando de uma maneira mais simples, o dia da ira do Criador, estiverem mais perto esses eventos, essas condições climáticas, mais ali para o modo científico, a verdadeira ciência, elas vão se intensificar ainda mais. Então, esses tais eventos raros que os pseudocientistas não conseguem explicar, eles vão se intensificar ainda mais. Então, eu trago esse tipo de matéria aqui para que vocês possam identificar os sinais da inversão do campo magnético. Eu tenho irmãos de batalhas aqui no YouTube, assim como vocês, que não acreditam na inversão do campo magnético. Ó, Gustavo, eu respeito a sua linha de raciocínio, naquilo que você acredita, que você tem de entendimento, só que eu não acredito na inversão do campo magnético. Cara, ok, não tem problema. São pessoas maduras, pessoas com maturidade. E a gente respeita a linha de raciocínio de cada um. E são pessoas que não querem bor aquilo que elas acreditam. Mas a gente sabe que tem pessoas aqui no YouTube que já falou, de forma arrogante, prepotente, soberba, que não acreditam na inversão do campo magnético, que nós somos teóricos da conspiração. Então, assim, esses eventos que estão acontecendo no mundo, que nem aqui, incêndios devastadores da Califórnia, então, assim, as altas temperaturas, temperaturas extremas, como lá na Europa, como também acontece nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, recorde de temperaturas, etc. Tudo isso são eventos antecedentes da inversão do campo magnético. O ponto focal do Sol, ele está, digamos assim, ficando mais forte, pessoal. Então, aí, determinados países que as temperaturas já são elevadas, e se estiver ali, por exemplo, no verão, o negócio vai fomegar ainda mais. E tudo isso é causado pelo enfraquecimento do campo magnético. Isso eu estou falando dentro do modelo da ATP. Eu recomendo que vocês assistam, eu creio que tem vídeos lá explicando a inversão do campo magnético, lá no canal Ciência de Verdade. É lógico, vocês têm que ter um filtro muito bom, vocês devem reter aquilo que é bom, tá? Eu não concordo com muitas coisas que o Afonso está passando, né, nesses últimos dias lá no canal dele, meses e etc. Mas eu recomendo que vocês assistam sobre esta questão aí da inversão do campo magnético. O modelo que eu me baseio bastante é o modelo que o Afonso explica lá no canal dele. Eu acho bastante interessante. Ele vai explicar essa questão do plasma, o porquê desses incêndios florestais. Ele vai explicar aí das questões das altas temperaturas, das baixas temperaturas, dessas falácias do aquecimento, das mudanças e etc. Vocês vão ter um entendimento bacana. Então, assim, quando esses eventos começarem a acontecer, pessoal, que nem esses grandes incêndios, aí talvez muitas pessoas vão me questionar. Gustavo, é aquela tecnologia que começa com H e termina com P mudo? Cara, talvez pode ser, talvez não seja. Mas a gente vê aí, que nem matérias como essa, que não é essa tecnologia. Raios secos, a gente sabe que são reciclos do plasma. São reciclos aí do plasma, pessoal. E esses eventos, eles vão se intensificar ainda mais. Você tem que ficar ligado. Você tem que saber identificar esses eventos. Você tem que entender que nós não estamos passando por um aquecimento e umas mudanças aí que nem é propagado aí pela grande mídia, tá, pessoal? Essa falsa narrativa que muitas pessoas têm abraçado nesses últimos anos, nessas últimas décadas, tá bom? Beleza? Isso ajudará os governos e o serviço de emergência a responder mais rapidamente à medida que os incêndios florestais extremos aumentam em frequência e tamanho, tá? O raio seco ocorre quando há menos de 2,5 milímetros de chuva. A parte inferior da atmosfera da Terra, a troposfera, é tão seca que a chuva, que normalmente vem com os raios, evapora antes de cair, tá? Aí eles falam, as altas temperaturas e a secura também são condições ideais para a queima da vegetação. Acredita-se que nos próximos anos, o aquecimento, aí entra novamente a questão aí do aquecimento, vocês sabem do que estou falando, né? Vai aumentar as temperaturas e reduzir as chuvas na Califórnia. Em agosto de 2020, mais de 12 mil relâmpagos secos iniciaram mais de 650 incêndios florestais em toda a Califórnia, queimando mais de 600 mil hectares de terra, com centenas de milhares de pessoas evacuadas, equivalente a cerca de 840 mil campos de futebol. Ok? Mais uma vez, eles associando a questão do aquecimento. Você já sabe identificar que esses eventos climáticos e etc., não é por causa desta condição aqui que eu selecionei para vocês, tá bom, pessoal? Aí está o combate desses incêndios aí, né? Então, assim, galera, fiquem espertos com as movimentações da elite, dos controladores, tá, pessoal? Os controladores, eles estão a todo instante acelerando essa agenda, logicamente, de controle, tá, pessoal? O objetivo deles é controlar as massas, deixar que as pessoas fiquem ali nos seus currais, quietinhas, mansas, dopadas e etc., tá? E esses eventos, eles vão ser cada vez mais comuns, porque nós estamos passando pela inversão do campo magnético. E essa inversão, esses eventos, eles vão se intensificar ainda mais, tá bom, pessoal? Então, no meu entendimento, esses raios secos a gente pode denominar como o plasma ou reciclos do plasma. Como eu falei ali atrás para vocês, nós temos fissuras no domo, tá, pessoal? Este domo está se colapsando porque o campo magnético está se enfraquecendo e o plasma, ele está descendo, o ponto focal está ficando mais forte, as temperaturas estão ficando elevadas, também aí influencia a questão de plantio e etc., chuvas, secas, entra tudo em questão, né? E aí a gente sabe que essa questão das mudanças e do aquecimento da bola molhada giratória e hipersônica é uma falácia para que as pessoas não saibam o que realmente está acontecendo e qual é o verdadeiro motivo desses eventos raros, tá, pessoal? Que a pseudociência não consegue explicar, tá bom? Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos que chegaram até o final da estreia. Acessem os nossos canais lá no Telegram. Se você chegou aqui pela recomendação do YouTube, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, ative todas as notificações e deixe o seu like aí, deixe aí o seu dislike, como você achar melhor, tá, pessoal? E se você já é uma pessoa que já está há um bom tempo com a gente na caminhada, é rápido, é fácil e vai nos ajudar bastante. Se inscreva aí no canal, né? Na verdade, veja se a sua inscrição está tudo ok, vai lá no sininho e veja se todas as notificações estão ativadas, por gentileza, tá, pessoal? E deixe aí o seu like, o seu dislike, como eu falei ali atrás. Compartilhe nos grupos de WhatsApp, Telegram, nas redes sociais, com o máximo de pessoas que vocês puderem, para que essas informações possam chegar a mais pessoas. E deixe aí o seu feedback que vocês estão achando nesses últimos vídeos, sobre essas questões aí das condições, né, do clima. Se vocês acreditam ou não na inversão do campo magnético, né, mudou alguma coisa na vida de vocês, está tudo normal aí na sua região, não tem nada a ver com o que eu estou falando, deixe aí o feedback de vocês com respeito. Porque o Gustavo não é o dono da verdade, e eu peço sempre para vocês fazerem suas pesquisas independentes, tá, pessoal? Façam sempre suas pesquisas independentes, ok? Beleza? Tamo junto, né? E sempre lembrando, pessoal, sempre lembrando que a Bíblia, a Palavra, ela sempre vai nos manter conectados com o Pai e com o seu filho, e ela vai sempre nos fortalecer espiritualmente, tá bom? Sempre deem prioridade para as Escrituras, ok? É isso, forte abraço a todos, xalão, e até mais, meus irmãos. E aí